Olá, meu nome é Emerson Maria Bethânia Olá, meu nome é Eliana Maravilha Não, pra ele tem que cantar assim Quem me chamou... Quem vai querer voltar pro ninho Ah, essa barba! Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber! Queremos! Namastê! Então, com esse visual pelo lado moderno você não deve estar entendendo nada Com certeza, né? Mas nós somos pessoas, como a gente tava falando antes de começar a gravar Nós não somos pessoas normais mesmo Não, a gente tem uma coisa assim, tão solta, tão livre, tão leve, tão estranha A gente gosta de se divertir, esse é o ponto Porque pra nós, pelo menos pra mim e pra ele, nada contra quem gosta de viver de outro jeito O tradicionalzinho é muito chato e a gente tem besta coisa chata Mas então a gente vai cair no ponto desse vídeo E me desculpe, eu tinha falado pra todo mundo que assiste a gente que eu não ia falar pra ela Do que a gente vai tá discutindo Isso aqui tá me irritando Vai ficar até o final Vai ficar Mas dessa vez eu tive que falar pra ela qual é o nosso tema Porque até então a gente se preparou Olha a produção, né? Ela não consegue ficar sem produzir É coisa de produtora mesmo, fica louca É A gente teve que se produzir e se preparar pra falar sobre o nosso tema Sim Posso falar qual é? Claro Pessoas fakes, pessoas falsas E no meio disso a gente vai para Nós vamos falar a respeito daquelas pessoas Que elas são falsas a ponto de terem inveja de você Falar, ai que lindo e por trás tá, que horror A gente vai falar sobre esse tipo de gente também Fofocaiada, né? Fofoca, né? Gente que não tem mais o que fazer, né? Sabe o que eu penso de fofoca? Dá um trabalho cuidar da vida dos outros Eu não tenho tempo de cuidar da minha vida Às vezes eu fico esgotado Falo, gente, como é que eu vou conseguir ainda ter tempo de ficar falando que o outro fez E como deve ser E dando aquelas ideias idiotas Uma vez um amigo meu falou uma coisa assim que eu acho que é incrível Ele disse Pessoas interessantes falam sobre coisas Pessoas medíocres falam sobre pessoas Tem gente que vai perder tempo para falar da sua vida e não falar da própria vida Então como é que se lida com isso? Como é que um homem e uma mulher podem aprender a lidar com a fofocaiada ali? Então primeiro a gente vai ter que analisar o que que é a fofoca O que que é a fofoca? Alguém te fala alguma coisa ou você ouviu falar E você passou para outra pessoa de uma outra forma Ou você contou para a própria pessoa Olha fulano, estou ouvindo alguém falar de você assim, tá? Mas por que que é tão interessante então A gente perdeu nosso tempo falando da vida da outra pessoa? Não é interessante Quando você não tem o que falar É mais fácil você ficar falando da vida do outro Ou seja, é uma pessoa vazia? Eu acho que tem duas vertentes Por exemplo, na primeira parte a pessoa pode ir para um caminho Porque ela não tem interesse Ela é ignorante Ignorância no sentido de eu não quero saber Eu não quero saber Tenho raiva de quem sabe Não estou a fim de aprender Não me interessa esse assunto, né? Eu vou ficar naquilo que já foi passado para mim Que tem que ser daquele jeito e pronto Não vou nem averiguar se existe outra possibilidade Se o mundo tem outras partes Você não vai saber nada E qual é a segunda vertente? E a segunda vertente é aquela pessoa que ela faz isso Ela está insatisfeita com a vida dela Então ela prefere ficar olhando a vida dos outros Para poder comentar a vida dos outros Mas então como é que a gente faz para aprender a lidar com isso? Eu sofro muita fofoca, você sabe disso Sim, demais Você também sofre muita fofoca Principalmente porque você é uma atriz que está fazendo aí um sucesso Não vou ficar do lado da modéstia não Porque ela está nos palcos de São Paulo Está viajando bastante também E isso causa uma raiva Às vezes eu sinto As pessoas ficam com aquela coisa assim Nossa, mas está bem sucedida? Está dando certo nisso? Está ganhando dinheiro aqui? Ou está viajando? Ou seja lá o que for Parece que as pessoas se corroem quando vêem isso É, e aí vem alguém que vai falar Vai pegar num ponto da sua vida e falar assim Ah, mas fulano está gordo Aí vai falar Ah, mas fulano está mal casado Olha que lixo com quem fulano está Ou então que vai chegar e vai falar assim Ah, eu fiquei sabendo que ela casou Que ela separou Que ela fez E vai passando aquele fio condutor Vamos entender duas coisas, tá? Por exemplo, eu sou super fã do Alex Ologlin Adoro um ator australiano incrível O homem mais lindo do mundo Está aí, olha que você vê Ele aqui, olha É o mais lindo que eu já vi É o mais lindo Lindo, divino A gente tem uma brincadeira, né? Quem que é a sua atriz e quem que é o seu ator preferido? Você sabe quem é a minha, né? Eu não vou falar para você Porque isso é segredo Mas eu vou falar Eu quero falar Não é? Tá posso falar? Não Ninguém vai saber quem ela não Não, então eu vou falar o seguinte Uma vez que a gente estava no cinema Isso aqui eu tenho que comentar A mulher passando no filme De repente ele começou Olha Olha Ah, é verdade Nossa, ele ficava assim Eu acho que é demais Eu falei Que saco, pô Não, mas olha que... Mas a gente tem uma brincadeira Se um dia a gente encontrar essa pessoa Pode? Pode? Eu falei pra ele Se eu ver o Alex andando por aqui Pode? Eu vou gritar Alex! Come to me Come to me, baby E eu com a A A A A É Pode, né? Pode Come to me, baby Aí olha que eu vou Fica pra dizer Acorda! Bora, bota! Mas vamos voltar para o assunto, vai Eu vou usar o seu Não, então, deixa eu terminar a raciocínio Vamos voltar, volta O que que acontece? Gosto muito do Alex Oglin Então assim, as vezes eu leio coisas sobre ele Você sabe porque você leu Porque você gosta do cara Agora, tem gente que mexe no teu Facebook Tem gente que mexe no seu Vimeo Tem gente que mexe no seu Youtube Pra depois ficar falando de você Pra perder tempo falando de você Eu vou falar uma coisa aí Eu nem sei se eu tenho esse direito Mas a gente passou por um negócio ontem Que foi assim, um tanto quanto revoltante Não vou falar nomes Mas uma pessoa que entrou no seu Facebook Mas assim, ela fez tanto comentário da nossa vida De coisas que estavam acontecendo E como foi que ela passou pra outra pessoa E da outra pessoa que entendeu Que deixou de falar contigo Que de repente de uma hora pra outra ignorou Quer dizer Deu maior problema Pois é, mas assim Por que essa energia toda? Será que é tão interessante assim a sua vida A ponto dela parar pra ficar funcionando tudo? Stalker mesmo, né? Quero saber tudo Quero saber como é que eu vou deturpar Quero saber como é que eu vou usar essa informação Pra te fazer mal com outra pessoa Será que a pessoa não percebe o mal que ela tá fazendo? E o pior é que assim Por exemplo, justamente essa pessoa Eu não vou dizer se é homem, se é mulher Na realidade se mostra como sendo uma pessoa super próxima a mim E quando faz um negócio desses Você fala, ué, o que que é recalque? Será que é porque alguma coisa não deu? O que você tá falando? Uma coisa se a sua vida tá dando certo Talvez na vida dessa pessoa não esteja E aí a pessoa vai te criticar Ou vai pela frente Vai chegar e vai falar Olha que legal Mas por trás Tá te dando uma apunhalada Então por que as pessoas são fakes? Por que as pessoas precisam se mascarar e fingir ser outra coisa? Por que? É justamente pela não aceitação de quem você é Porque quando você aceita quem você é Você não precisa se fazer de amiguinha de ninguém Você não precisa se fazer de companheira de ninguém De próximo de ninguém Até de vítima né? De vítima Você não precisa Porque você conhece aonde você tem as suas razões Você conhece aonde você tem os seus defeitos E você acaba aceitando os dois Você sabe O ser humano sabe Mas isso é uma coisa que a gente fala sempre o tempo todo Você pode mentir pro mundo Mas você não consegue mentir pra você Não consegue? Pra você não E aí como é que lida com isso? Então aí é que tá Aí vai dar índole de cada um Porque por exemplo Falando de novo da inveja construtiva Pô Tem coisas que as vezes a gente quer Outros amigos nossos estão fazendo E você fala Putz que legal, adoraria estar fazendo isso Mas isso é uma inveja Mas tem gente que fala Ai o fulano tá fazendo Ah Eu não gosto Por exemplo Eu vim pra Austrália Muita gente fala assim Ai muito longe Muito longe Você sabe que a pessoa adoraria estar indo Muito longe Nossa O que? Mora do outro lado do mundo? Ai desculpa Só tem loira e linda lá Desculpa É pra alfinetar mesmo né É pra deixar aquele negócio assim Para de encher o saco Né? Para de encher o saco Tem loira em qualquer lugar Tem loira no Brasil Tem loira na Itália Tem morena Graças a Deus ele gosta das orientais De cabelo Ou de cabelo pink né Ele prefere as coreanas Eu já sei Mas essas são linhas mesmo né Eu sei Eu não tô falando Ele prefere as coreanas Uma mulherada linda Ele prefere as coreanas É uma coisa absurda Eu já sei Então quer dizer Eu tô acostumada Eu vou Vai puxar o olho né O próximo vai ficar feio Que assim Eu não sei lidar muito bem com fofoca E eu finjo que tá tudo ok Mas na verdade eu tenho vontade de bater na pessoa Não, você não sabe lidar mesmo Porque você sai falando Você vai lá e você dá o troco Eu conheço Mas será que isso não é uma fofoca também? O fato de eu chegar e apontar o dedo no nariz da pessoa Ou escrever alguma coisa e falar algumas verdades? Não, se a pessoa estiver falando de você Eu não acho legal só ignorar Eu não acho que é por aí Eu acho que se alguma coisa que tá te ofendendo Você tem que saber o que tá acontecendo Claro que com discernimento Que a educação Ele é uma pessoa muito educada Eu falo assim, mas ele é educado pra falar Eu acho que você tem que ir lá Conversar Ver o que aconteceu Como é que pode ser resolvido Eu acho E se não é certo? Aí não é melhor ignorar? Mas também Aí é ignorar em todos os sentidos É Você simplesmente excluir a pessoa Eu falo dele porque eu acho que esse talvez seja o caminho Quando você vê que alguém faz uma vez você desculpa Faz outra vez você desculpa Fez a terceira Talvez não vale nem a pena você conversar Talvez a melhor coisa seja você ignorar Cortar a pessoa e pronto Isso Você tá dando até uma solução Depois que a fofocada já tá feita Depois que o estrogue já tá tudo aí Mas como é que a gente evita a fofoca? Sendo uma pessoa medíocre Não dá pra evitar Não dá pra você evitar que as pessoas falem de você Não dá Você não consegue Porque como o ser humano ele é dono de si próprio Você não vai poder impedir o outro de falar alguma coisa de você Nem da vida de alguém Não tem como Por mais que a gente quisesse Não tem como Como é que eu vou falar Olha fulano Pare de olhar no meu face Não dá Até porque se você posta alguma coisa lá Você está deixando aquela informação pra algumas pessoas Mas o que me irrita profundamente no seu caso Por exemplo a gente teve esse exemplo com o seu face Sim No meu caso no meu YouTube O fato de eu estar colocando um vídeo no YouTube Claro que eu estou me mostrando pra essas pessoas Mas isso não dá o direito de algumas pessoas Tentarem adivinhar coisas da minha vida E tentar escrever coisas que elas não estão participando Então é assim Eu sou a única pessoa Não importa se é até você que convive comigo Minha família que convive comigo Meus amigos que sabem da minha história Essas pessoas não conhecem o Emerson na sua totalidade 100% Porque só eu tenho a noção de quem eu sou Eu sou eu Nossa, quem já falou isso Peguei ele Peguei ele Mas então o que que dá o direito de uma pessoa De olhar o meu YouTube Tá lá pra olhar mesmo E aí achar que pode imaginar Que só porque viu uma frase Ou entendeu de tal forma Ou porque viu de repente uma ação Ou um jeito de olhar pra câmera Aí começa a falar Ah, o que falar? Ah, ele é viado É isso mesmo Nossa, mas o que tem assim Ah, isso aí dá o Forevis Então assim Gente, você já dormiu comigo pra falar uma coisa como essa? Pois é É Ou então por exemplo assim Ah, você tá viajando Agora foi pra Austrália Tá toda bonita Tá com decotão Porque você tem peito bonito mesmo Eu sempre falo Não tem que mostrar o peito Não é isso Mas tem que colocar coisa pra se valorizar A gente é esse tipo de pessoa A gente é esse tipo de casal Vamos nos valorizar Ah, mas aí é né É oferecida É gente Então o que te dá o direito De uma pessoa olhar no seu Facebook E falar Ah, fulano tá bonito demais Fulano tá maquiada Ó Tá toda oferecida Verdade Gente, e que vem isso? Como é que a gente bloqueia esse tipo de ação? Isso também é impossível? Você pode bloquear tudo isso De repente ignorando a pessoa Talvez essa seja a melhor forma Porque como é que você vai ficar discutindo Talvez com pessoas que você conheça super pouco? A pessoa tá deduzindo o que você é Né? Principalmente o que você tá falando Quando você coloca um vídeo no YouTube Quando você coloca uma foto no Face Você pode colocar uma foto É voou Ó Uma olhando pra cima Voou Mas voou o quê? Pode ter voado tantas coisas Voou teu dinheiro Voou teu emprego Voou teu namorado Voou qualquer coisa Ah não Mas a pessoa tem que falar Que voou na verdade De repente Ah você perdeu uma coisa muito importante Nossa Ai É isso que me irrita É a pessoa deduz Ela deduz alguma coisa Pra ela ela sabe o que é Pra ela ela fala Ai hummm Ou então Você coloca uma coisa E a pessoa tem a cara de pau Às vezes de vir te afrontar E vir te perguntar E acontece muito E a gente escreveu isso no seu YouTube Ah no meu YouTube já não é canso Hoje eu abri o meu YouTube Com um cara me chamando de Olha de Eu nem vou falar as palavras De coisa pra baixo Mas o YouTube é fácil Eu bloqueio nunca mais a pessoa vai me ver Não sei o que a coisa agora Ah fez também Fez também Dá pra bloquear Mas a gente passou por um problema Muito parecido no seu Facebook De uma coisa que nós estamos vivendo Um contrato que nós temos É nosso Se nós queremos falar ou não Isso não importa Não importa É uma coisa que a gente De comum acordo Nós temos coisas que são nossas Se eu disser que eu não me abalo com isso É uma mentira Porque a partir do momento Que a pessoa olha uma foto E tinha onde dizer lá E aí começou a mandar recado Pra Deus e o mundo E aí quando começa a pipocar Fala não aconteceu isso Se claro não aconteceu isso E um monte de gente Perguntando coisas Da nossa vida pra você Que a gente falou O que? E de uma fulana Que falou Ah mas eu achei Então isso me tira do sério Que eu tenho vontade De bater mesmo na pessoa Então assim ó Vai pro inferno Vai pro raio que o parque O que a gente quer falar A gente fala nos vídeos O que a gente quer falar A gente não fala O que a gente tiver a fim de falar Então é isso Você que é fofoqueiro Ou você que passa por fofoca Aprenda a lidar com essa informação E para de encher o saco das pessoas Porque ó Não tem coisa pior do que fofoca E gente falsa É pois é As pessoas colocam uma capa Daquilo que elas dizem Que são Olha aqui a Betania E a Elke Maravilha Olá Que coisa horrorosa Estamos aqui né Estamos Nós somos Essas pessoas não somos né Não mas é uma brincadeira mesmo Para mostrar que de falsidade O mundo está cheio Infelizmente né Pois é Então você percebe que não dá para chegar a um acordo A gente vai ter que aprender a lidar com isso mesmo E ó Então é isso A gente espera que você tenha gostado Sim Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Namastê Tchau Tchau